A representante povo e a mofo com o Parlamento Nacional preocupa o Centro Logística Nacional, neve torasne, se dá o que se lua o cidadão, neve ralo o serviço e a cesta básica. Questão neve a torrússia, deputada Veneranda Lemos, lhe rússia na intervenção e o plenário do Parlamento Nacional Terça. O contrato com o tema da comunidade de Malouro-Nevac, curso para a cidadão do serviço, a cidadão, 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 a cidadão e a cidadão. A cidadão promete aconselhar cada renaída de 20 dólares. Até a data, desde que Raukoti, que está na Inancoto, estou agora, será o cidadão. Raukoti, primeira vez com Raukoti, dia 17 de janeiro, 20... não, desculpa. Sim, 24 de janeiro, 2022. Raukoti, estou na Inancoto, mas estou agora, está no cidadão, a cidadão. Se ele é, em razão, vinha de retorno, baixando o contrato com o tema da Inancoto, a cidadão e a cidadão, e que a renda cidadão, o tema do serviço, a cidadão, a cidadão e a cidadão, que a Loury Barmozei, não é o cidadão cidadão. Sim, a barra, o cidadão e também, já ouvei cidadão, o serviço, tomando o rádio, não é o pagoamento. Não é o que exige governo, a cidadão, mas o que você diga. O parlamento, aprova a nossa nacionalidade também. Segundo... Deputada Nehateten, questão de fote, a rua e a rua, Ronulo Reciat, Fulanzanero, de na Grisungrua, Ronulo Reciungrua, vai ver tudo agora, se ele é um sido que resolve. Em Marenciana Pinto, STL News. Justiça, Vamos lá.